Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Então, hoje a gente tem a batalha aqui do Flair Boy TV Battle Mais uma batalha, mais uma fase aqui da batalha online Entre os B-Boys Skinny da Venezuela vs B-Boy Road do Togo, África Então, já vai deixando aqui nos comentários O que vocês estão achando da competição online aqui do canal Eu estou vendo que muita gente está comentando, compartilhando E ajudando o canal a crescer aqui Então é isso, quero agradecer a todo mundo aí que está ajudando nessa fase aqui E não esquecendo que tem outras batalhas ainda para fechar a primeira fase Fechou? E não esquecendo que quem está patrocinando essa batalha aqui É o Marcos da loja Solar Sound que está aparecendo aqui para vocês verem Não deixem de olhar a descrição aqui do vídeo Aqui na descrição tem o link do Instagram dele que está aparecendo aqui Vocês podem estar indo lá e seguir ele porque assim você fortalece o nosso corre aqui do canal E também a churrascaria Aliança com Deus do meu brother Franklin Para quem não sabe, aqui de Manaus, lá da rua Itaúba, Jorge Teixeira Está aparecendo aqui também a página do Facebook Vocês podem ir lá aqui na descrição Tem o link da página do Facebook deles, vocês podem estar seguindo E também se vocês repararem bem, tem o número de telefone aqui Vocês podem fazer pedidos de comida, almoço, jantar, enfim Eles que estão aí também patrocinando a competição aqui Então nada mais justo do que os seguidores aqui do canal Caso queiram pedir alguma comida, ligar lá e é isso E também não esquecendo da Confecção Sisters, que está patrocinando Boné, camisa, máscara, enfim Um kit de roupa aqui do canal juntamente comigo Vai estar doando aí como um brinde de prêmio Fora os 500 reais em dinheiro Para os campeões, para o campeão dessa batalha no final de tudo Certo? Então fica com vocês o vídeo E depois eu volto com vocês E depois eu volto com vocês E depois eu vou fazer pedidos de roupa aqui do canal E depois eu vou fazer pedidos de roupa aqui do canal E depois eu vou fazer pedidos de roupa aqui do canal E depois eu vou fazer pedidos de roupa aqui do canal E depois eu vou fazer pedidos de roupa aqui do canal E depois eu vou fazer pedidos de roupa aqui do canal E depois eu vou fazer pedidos de roupa aqui do canal E depois eu vou fazer pedidos de roupa aqui do canal E depois eu vou fazer pedidos de roupa aqui do canal E depois eu vou fazer pedidos de roupa aqui do canal E depois eu vou fazer pedidos de roupa aqui do canal Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Então, gente, tô de volta aqui para finalizar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham curtido a batalha Venezuela versus Togo. E é isso. Deixa aqui nos comentários. Comenta muito aqui embaixo. Então, deixe sua opinião aqui nos comentários. Quem você acha que ganhou? Quem foi melhor? Quem não foi? Enfim, mas sem prejudicar um e o outro, deixe os comentários positivos aí para que venha agregar e ajudar as pessoas. Lembrando que o Rodi, ele é da África, ele não entende português, mas vocês podem estar deixando aqui nos comentários qualquer palavra que vocês souberem em inglês para ele saber aqui. Comenta aí em inglês. Se você sabe, comenta aí para ele saber a opinião da rapaziada aqui do Brasil a respeito da batalha dele. Certo? Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal. Se você não for inscrito, ativa o sino de notificações aí para você receber outros vídeos aqui do canal. Ontem eu fiz uma live no treino, lá no Liga do São José. Estava treinando eu, o Hayek e o Lil Watt lá. E tinha umas crianças também lá que estavam aprendendo algumas coisas de break. O vídeo dessa live é um vídeo antes desse aqui. Então, se você quiser assistir, são 13 minutinhos só. Vai lá assistir a live lá. A gente treina um pouco. Mas é isso. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. E isso aqui. Tchau.